Salve salve rapaziada, aí Janga Filho Produções na cena, eu com meu parceiro Madafuck Dito, bora bora, tamo junto, bora, o Shwake Janga, é nóis tamo junto, tamo ali no rolê, rolou o Raider né, vamo lá conhecer um pouquinho da cultura, salve, bora bora, vamo que vamo, é nóis, salve salve rapaziada, eu com a rapaziada aí ó, Lonatics na cena, certo, aí Pichote, Rock D, Madafuck Dito, tem um mano ali, o chefão, é nóis tamo junto no presunto, e tem um chefão ali ó, pá, que tá comandando o vapor aí ó, pá, aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, salve, olha lá, irmão, é nóis, caralho, aí, tamo no rolê aí ó, a Carripa, a Carripa, Ave Maria hein tio, vamo nessa, certo, começamos a sair daqui do Quartel General, aqui do Quartel General, certo, é nóis, salve salve rapaziada, tô aqui com o DJ Beleza, meu parceiro Lonatics, filma nego, fala um pouquinho da sua bike aí nego, é nóis, ó, velho, aí tem uma historinha aí de dois anos aí na correria, peça a peça, cada detalhe, uma satisfação, montar, concluir daí, sem palavras, e também não tem preço, né, tá certo, aí é estilo de vida mesmo, tá certo, é isso mesmo então, ó, você importou essas peças, como é que foi, foi mais ou menos quanto tempo você gastou pra montar aí a sua low bike? Isso é um projeto de dois anos, muita peça importada, e a parte de madeiramento, eu que usinei, mas é correria, tem que ter paciência, foco, pra tá chegando nesse ponto aí, mas tem aquele detalhe, né, você nunca termina a sua bike, tá assim, o pessoal tá vendo aí uma 26, é, californiana, e é o estilo, né, estilo grande, dois metros e meio de bike, aro 26 FET, freio contra pedal, câmbio 3 marchas, vou mostrar os detalhes aqui pra rapaziada que não conhece, tem o cantinho também, o cantinho também, faz parte, se não tiver que o pé cheio não anda, tá certo, tamo aí, esse foi DJ Beleza, meu parceiro Lownatics na área, Você colocou ali os detalhes de engrave ali? Opa, pera aí, tem mais, tem mais, engrave, opa! Que dão engrave, fiz com o Bruno, que botou no team, é medalhão de vela também, opa! E aí, os medalhões, eu fiz com o Mateuzinhos, que é aqui da nossa área, Zona Sul, São Paulo, Olha os detalhes! Aí, esse medalhão quem fabrica é o pandilheiro, o pessoal pode procurar lá o pandilheiro lá, esse medalhão aí é top de linha, isso aí são detalhes que engrandecem a sua bicicleta, beleza? Tamo junto! É nóis, beleza? Lownatics na cena, é nóis! Lownatics na cena, outubro, lançamento do nosso Bike Club, hein? Prima! É nóis! Ô rapazinha! Esse é o Joaninha do Lownatics, é o cara que não gosta de falar muito, mas, certo? Ele tem uma bicicleta nervosa aí, ó! Não fala, mas faz! É, faz! É, o cara não fala, mas faz! Aí, ó! Dá um look, dá um look, dá um look no bagulho! Aí, ó! Ó! Montou aí, projetinho de dois, três anos aí, ó! Tá? Entendeu? Né? E aqui é pedal, vem no pedal! Firmeza, nego! Ó! Lownatics! Salve rapaziada! Monte Carlo! Monte Carlo! Monte Carlo! Monte Carlo! É, ó! E aí, ó! Com o Barat! Oi! Aete! Tá batendo! Não! É! Aete! Onde? 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 Eu? Onde? Pois é matemática? Vamos lá. 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 Vamos ver Ele é monstro Salve, estamos aqui no evento Low Rider Vários, vários Tem um Hot aqui Tem um Impala Tem um Galaxi pulando Representando Se liga Se liga na cita Se liga Se liga na cita 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.